Boa noite, este aqui é mais um boletim do novo coronavírus. Num dia em que a gente registrou recorde do número de mortos no Brasil. Hoje foi o número recorde de mortos no Brasil. Quase um ano depois aí da pandemia, a gente segue lamentando as nossas perdas. A gente segue desesperado. A gente segue achando que não há saída. Mas há saída. Vamos tomar fôlego. Vamos continuar acreditando que as coisas vão dar certo, gente. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Eu sei que parece um caos geral. Eu sei que a gente recebeu as notícias que a maior parte dos estados brasileiros estão entrando em colapso no sistema de saúde. É por isso que a gente implora que a gente, mídia, que nós, brasileiros, que os médicos, enfermeiros, todo mundo que está na linha de frente desde o começo da pandemia. Os familiares dessas pessoas, os familiares que estão agora sofrendo para conseguir um leito de UTI para o seu parente. Não tem mais, gente. Hospitais particulares de São Paulo, 100% de ocupação da rede de UTI. Aqui no Grande ABC, a gente segue o mesmo caminho. Já vou falar sobre isso. Mas não vamos perder a esperança. Vamos nos unir. Vamos continuar firmes e fortes em relação à informação. Informação verdadeira. Por pior e mais difícil que seja escutar que a gente bateu o recorde de número de mortos hoje. Infelizmente. Foram 1.726 brasileiros mortos pela doença nas últimas 24 horas. A pior marca antes tinha sido em 29 de julho, quando tinham morrido 1.595 pessoas. Morreram mais de 200 a mais do que o pior recorde. Somos 10.646.926 positivados da doença. 59.925 nas últimas 24 horas. Eu tenho certeza que você conhece alguém muito próximo. Muito, 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 muito próximo. Né? Ou que morreu ou que pegou o vírus. Então, gente, tá muito perto. O vírus tá em todo lugar. Infelizmente, o vírus está em todo lugar. Muito cuidado. Tá? Boa noite a todo mundo. Bem-vindo, bem-vinda. Francisca Nobre. A minha querida Francisca Nobre me deu já uma excelente notícia. Tomou a primeira dose da vacina. Que excelente notícia, Francisca. Muito feliz por você e pela sua família. Graças a Deus. Astrogildo Dias de Macedo. Boa noite. Quem mais sai comigo me dá um olá. Marli Oliveira também aqui. Edu Oliveira se questionando. Será que vão fazer lockdown no Grande ABC? Edu? Pois é. O João Dória hoje, o governador de São Paulo, do estado de São Paulo, sinalizou por cima que amanhã, na coletiva de imprensa, ele vai anunciar medidas mais restritivas do que o que a gente já está agora. Das duas uma, ou ele anuncia que voltamos para a bandeira vermelha, para a fase vermelha do plano São Paulo, que é aquela fase que só pode abrir o comércio essencial, ou a gente faz lockdown completo. A gente nunca teve lockdown completo, né? No estado de São Paulo. Nunca teve. E os especialistas dizem, Centro de Contingenciamento do Novo Coronavírus afirma que, se a gente não tomar uma medida assim, firme, radical, vai ser muito pior do que já está. Então, fiquem atentos, gente. Amanhã, na coletiva de imprensa do João Dória, ele vai falar sobre isso. É muito provavelmente que vá para a fase vermelha mesmo, tá? Mas precisa, viu, gente? Não tem muito como fugir disso. Ok? Eu estou tentando abrir o Facebook aqui para ver todos os comentários de vocês. Está difícil. Então, eu vou seguir com os planos aqui. É isso mesmo, Reinaldo Rivera. Então, já é a segunda pergunta sobre a vacina da Prefeitura de Santo André. Agora, à noite, eles anunciaram, antes de eu entrar aqui, tá? Agora abriu. Eles anunciaram que acabou, acabou a vacina para quem tem de 77 a 79 anos. Eles adiantaram um pouco a vacinação e aí 3.200 pessoas se cadastraram, cerca de 37% dessa população de 77 a 79 anos de Santo André. Se cadastrou, tomou e o que aconteceu? A vacina acabou. Então, não adianta entrar no site e se cadastrar. Não está mais aplicando para quem tem de 77 anos a 79 anos em Santo André, porque a vacina acabou. De acordo com a Prefeitura, é preciso aguardar uma nova remessa, gente. Então, não adianta. Vai ter que esperar mesmo, tá? Um pouquinho antes de eu entrar aqui, aconteceu um comunicado aí nas redes de Santo André. Abre aspas aqui, tá? O que eles colocaram. Com os novos lotes da vacina no dia 28, conseguimos antecipar a vacinação para quem tem de 77 a 79 anos. A procura foi muito grande. E todas as doses já foram utilizadas. Sabemos da angústia, da espera e temos tomado todas as medidas possíveis para que a vacina chegue a todos. Temos cobrado diariamente mais vacinas do governo. Tem uma notícia sobre isso importante, tá? Já falo para vocês. E eles estão esperando mesmo novas doses e vão informar assim que as novas doses chegaram para que essas pessoas desse público de 77 a 79 anos volte a se vacinar em Santo André. Então, não adianta, gente. Acabou a vacina. Quem tomou, dessa vez, tomou. Ok? Yara Lopes, boa noite. Terezinha Okutagawa. Tudo bem, Terezinha? Então, Santo André acabou, tá? Vai ter que esperar. Edu Oliveira, não tem mais doses em Santo André. Não tem mais doses em Santo André. Não dá. Não adianta. Terezinha, quem já estava cadastrado, eles marcaram para quinta-feira. Muito bem. Então, sigam aí o agendamento, o cadastramento. Não adianta ir desesperado para a UBS sem se cadastrar. As principais cidades aqui do Terezinha, Santo André, São Caetano, estão fazendo, inclusive, vacinação fora das UBS. São esquemas maiores. Dentro do Crasa, estádio, ginásio, para que não tenha aglomeração. Então, não adianta ir correr para a UBS, tá bom, gente? É pior, porque aí os velhinhos vão correr para a UBS, podem correr o risco de se infectar. Então, antes de sair de casa para vacinação, todo mundo precisa estar cadastrado e agendado. De qualquer cidade, ok? Não tem jeito. Tem que se cadastrar para ir certinho com a data marcada, tá bom? Então, eu vi que a Lalaia colocou aqui que a mãe tomou a vacina da Oxford, né? Conta aí para a gente o que ela teve. Normal, hein, gente? Qualquer vacina dá um pouquinho de reação, dá dor no braço, dá um pouquinho de dor de cabeça, de febre, mas é normal. Então, não se assustem. Olha, depois eu falo os números, né, que eu vi que vocês estão mais interessados em outros assuntos. Então, vamos às vacinas. Eu acabei de falar de Santo André, então, 77 a 79 anos a vacina acabou, não adianta ir, tá? Santo André reservou as doses para quem tem acima de 90 anos, a segunda dose. Então, fiquem atentos aí para quem tem acima de 90 anos, tem que tomar a segunda dose, tá? Nos próximos dias, lembrando, se você tomou a vacina da Coronavac, tem que tomar a segunda dose da Coronavac. Se você tomou da Oxford, tem que tomar a segunda dose da Oxford. Não pode misturar, viu, minha gente? Por favor. Walter Agripino, boa noite. Acabou a vacina, acabaram os leitos. Será que ainda está sobrando vagas nos cemitérios? Meu Deus, amém. Nossa Senhora, Walter. Mas é bem isso, infelizmente. É bem isso, infelizmente. A gente... Tenta, né? Mas é difícil. Mas vamos lá, gente. Firme e fortes aí. Vamos lá. Então, em Santo André, isso quem é de São Bernardo, amanhã, a partir de amanhã, São Bernardo começa a vacinar quem tem de 77 a 79 anos. Provavelmente, provavelmente, vai ser a mesma corrida aí que teve em Santo André. Então, fiquem atentos no cadastro do site, tá? De São Bernardo, ok? Porque vai abrir a partir de amanhã cedinho. E estão quatro postos na cidade no sistema drive-thru só no passo municipal, tá? E os outros três foram outro formato, que vai ser no Ginásio dos Orquídeas e Riacho Grande e Guia de São João Batista no Rúdio Ramos. Precisa entrar no vacinacovid.saobernardo.sp.gov.br e se cadastrar e agendar. Lembrando que é importante você se cadastrar também no Vacina Já, porque aí quando chega lá na hora de tomar a vacina é muito mais rápido. Funcionário escreve só o seu documento, já aparece todos os seus dados e aí você se vacina. Lembrando que o Vacina Já é só um adiantamento de cadastro, né? E cada prefeitura tem o seu agendamento no seu site, ok? Então, são dois processos diferentes. Dois muito importantes, mas dois processos diferentes, tá? Bom, é isso e mais. Antônio André, já falei das unidades. Mauá, quem foi vacinar hoje de manhã em Mauá, aí, gente, teve problemas também para receber a vacina. A prefeitura informou que logo depois já foi normalizado o serviço. Então, se você foi tentar se vacinar em Mauá hoje, já normalizou segundo a prefeitura. Se não normalizou, avisa a gente aí para a gente dar um toque para a prefeitura para saber o que está acontecendo. Paulo Jacodama chegou tarde, mas chegou bem. Hoje o boletim aconteceu um pouquinho mais cedo. Mas que bom que vocês estão aqui comigo. De volta. Vamos lá, deixa eu ver a pergunta aqui. Yara Lopes, tudo bem? Precisa fazer o cadastro nos dois sites da vacina ou em só? Então, Yara, no cadastro do estado de São Paulo, que é o Vacina Já, precisa fazer. Porque aí você cadastra os seus dados, CPF e pronto. Isso é uma coisa. Aí, dependendo da cidade onde você mora, também precisa fazer o cadastro na prefeitura da sua cidade. São duas coisas diferentes, tá? Tanto André, tão Bernardo, tão Caetano, por exemplo, você tem que entrar no site da prefeitura e se cadastrar para agendar a vacina. Então, você vai sair com a data certinho de como vacinar. Entendeu? Então, são duas coisas diferentes, mas o Vacina Já é bom todo mundo se cadastrar. Tô perguntando aqui para o nosso querido chefe. Eu brinco porque eu chamo ele de chefe. É nosso editor sete cidades para saber das aulas, tá, gente? É isso. Daqui a pouco ele responde, eu respondo para vocês. Então, vamos lá. São Mauá teve probleminha, já voltou. E é isso. Vacinas, é isso. Outra coisa. Lockdown, para quem perguntou aí, gente. São Bernardo, então, o meu... O fator está respondendo aqui. São Bernardo, então, foi o tema aí que eu coloquei no comecinho do boletim, né? Vai voltar as aulas em São Bernardo, gente. Mas 100% de forma remota. Totalmente virtual. A partir de segunda-feira na rede municipal. Os pais estavam reclamando em São Bernardo que as aulas da rede municipal não tinham voltado ainda. Então, a partir de segunda-feira, dia 8, dia da mulher. Olha lá. A Lalaizinha aqui colocando o site. E a Ara dá uma olhadinha lá. Santo André tem quem está no site da prefeitura também para agendar, tá bom? As aulas, então, em São Bernardo de forma remota a partir de segunda-feira, dia 8, ok? Santo André, a gente está agora com o prefeito Paulo Serra conversando justamente sobre isso. Se antes de terminar o boletim, a gente conseguir ter alguma coisa, eu falo para vocês, tá? Mas estava sem definição ainda Santo André. E é isso. Então, Caetano já voltou de forma presencial. Então, cada cidade é de um jeito. Iberão Pires colocou lá para o fim de março, abril, a volta. Cada cidade está agindo de uma forma, tá bom? Maria Goulin, boa noite, minha querida. Novidade sobre a vacina. Quais novidades você quer saber, Maria? Caixa etária de vacinação. Se vem mais vacina por aí. Marli, estranho, porque tentamos cadastrar e deram horário após 14 horas. Só que depois das 14, o site nem abriu. O site de Santo André, especialmente, estava com uma instabilidade enorme, principalmente ontem, tá? Parece que eles tinham resolvido a instabilidade no site de Santo André e já voltou a ficar, porque é muita procura, né, gente? Vocês imaginam todo mundo entrando lá, a cada segundo atualizando. É muita procura para saber. E sim, Maria, acabaram as vacinas de Santo André. Tá bom? Mas, Giniara, venha sempre bem-vindo aqui. Acabaram. Silvia Regina Oliveira, boa noite. Tudo bem, Silvia? Como você está? Fiquem atentos, então. Amanhã, Dória vai anunciar se vai ter algum tipo de lockdown no estado de São Paulo. Eu, particularmente, acho que ele vai só retornar todos nós para a fase vermelha do Plano São Paulo, que acaba sendo um lockdown, mais ou menos, de poder só funcionar o comércio essencial e não poder sair na rua. Mas as pessoas não são abordadas, não são mandadas voltar para casa. Então, é um pouco lockdown meio aberto. Mas vamos ver o que ele vai anunciar amanhã. É bem provável, tá? 18 dos 26 estados brasileiros, gente, estão com mais de 80% dos leitos de UTI destinados ao tratamento de Covid ocupados. 18 dos 26 estados no Brasil inteiro, ok? O Conselho Nacional de Secretaria da Saúde defende a adoção imediata. Agora, a partir de agora. Em locais acima de 85% de ocupação e um toque de recolher nacional das 8 da noite às 6 horas da manhã. O que vocês acham isso? Um toque de recolher em todo o Brasil das 8 horas da manhã às 6 da manhã do dia seguinte? O que vocês acham, gente? Maria, eu vacinaria minha tia com 77 anos na segunda-feira assumiram as vacinas. Pois é, Maria. Segundo a Prefeitura de Santo André, elas foram usadas. Só que eles disseram que nos próximos dias eles vão anunciar a volta aí da campanha. Provavelmente eles usaram... Eles disseram que usaram 3.200 aí, já acabaram, e as outras garantiram para quem tem mais de 90 anos a segunda dose, né? Tem isso também. Então, é muita gente, né? É muita gente precisando se vacinar, é muita gente na firma, muita, 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 muita mesmo. E o governo, né, federal, gente, nesse impasse de vacina, que autoriza, que não autoriza, anvisa que autoriza, que não autoriza. Governo que não compra mais vacina, não faz mais acordo. O Instituto Butantan trabalhando ardualmente 24 horas por dia para tentar dar conta de uma demanda enorme. Então tá difícil mesmo. Tá bem difícil. Ó, amiga com 75 anos vacinou em Mauá. Que bom, que bom. É sempre uma boa notícia quando alguém consegue se vacinar. Então, o governador João Dória, ele disse hoje, ele deu o braço a torcer hoje, né, gente? Que, abre aspas, entramos na pior semana de Covid, da história da pandemia, desde 26 de fevereiro. Isso não apenas em São Paulo, os demais estados também. Eu tenho falado com os governadores de outros estados. Há uma preocupação generalizada, disse o Dória. Questionado sobre se ele adotaria o lockdown ou não, o governador disse o seguinte, não se descarta nenhuma medida, desde que sejam embasadas pela ciência e pela saúde. Se for por isso, viu, João Dória? O seu próprio contingente, né, comitê de contingenciamento aí do novo coronavírus, o seu próprio comitê diz que o negócio tá feio. Precisava ter feito isso, ó, faz tempo. Então, amanhã, a gente provavelmente vai ser uma medida bem restritiva, tá bom? Fernanda Lima, boa noite. Vera Lúcia Marconato também aqui com a gente. Bem-vindas, gente. Muito obrigada pela audiência. Vocês são demais. Edu, acho que tem muitas pessoas físicas que não usam máscara em 3 mil reais. Quero ver se não... Ah, se multar as pessoas, né, em 3 mil reais. Olha, seria uma boa, né, pra assustar, mas é difícil essa fiscalização, né, gente? Por favor, cadê a mão na consciência? Não é possível que as pessoas não estejam vendo que a gente tá no pior momento da pandemia, num momento mais grave de todos. Continua a gente saindo, se aglomerando, fazendo festa, minha gente. É inacreditável um trem desse. Meu Deus do céu. Ó, eu disse que em todo o estado, a ocupação aí tá mais de 80%, né? Vamos no ABC, olha só. Grande ABC, leitos de UTI, 88% de ocupação. Quando eu digo leitos de UTI, é leitos de UTI adulto, tá pra Covid, viu, gente? Então, 88% no Grande ABC. 88%. Cláudio Menezes, Mauá vacinando hoje no cronograma. Faltou vacina ontem, hoje regularizou. Verdade, Cláudio. De manhã, a prefeitura já tinha informado aí que já estava regularizando. Ó, Laizinha, recebi uma tabela que com 55% a vacina seria de 29 de março. Não, não, não procede, viu, Laizinha? Ainda não foi divulgado abaixo de 70 anos, tá? Não foi divulgado nem abaixo de 75 anos. Então, até chegar aos 59, 55 anos, vai demorar. Ainda não foi, tá? Não acreditem nisso, gente. Estamos deprimidos, querendo viver a vida, entretanto, temos que nos conscientizar, é isso mesmo. A gente saiu, se libertou, foi pra festa, pra praia, tem que voltar todo mundo de novo pra casa. É isso, gente. Essa pandemia tá mostrando que a gente não pode ser teimoso. A gente tem que ouvir as pessoas, pelo amor de Deus, ter empatia com o próximo. Cadê? Aline Peruso, boa noite. 88% Walter Agrippino. É... E aí, gente, o prefeito de Santo André, que também é presidente do consórcio intermunicipal do Grande ABC, conseguiu hoje um feito importante aí, né, pra São Bernardo, pra São Bernardo não, pro consórcio, pra Santo André, que foi o seguinte, a Câmara liberou pra Santo André usar fundos pra comprar a vacina contra a Covid, né, além de tudo, os governos aí precisam lutar pra conseguir liberar crédito pra comprar as vacinas quando isso for autorizado. Está uma matéria sendo voltada no Supremo sobre isso, exatamente sobre isso. Se os estados vão ter autonomia ou não pra comprar vacinas. E provavelmente vai ser aprovado, gente. Então, se isso for aprovado, cada estado vai ter a autonomia aí pra comprar sua própria vacina. Tá? Então, antes de entrar aqui no boletim também, a Câmara de Santo André aprovou esse projeto aí do Paulo Serra, que prevê liberação de recursos de 13 fundos municipais pra compra de vacinas contra a Covid-19, tá? 16 vereadores foram favoráveis a essa proposta e apenas um parlamentar, o Ricardo Alva, esse, se absteve, ok? Com o projeto, a intenção da administração é transferir 100% do superávit financeiro de 13 fundos municipais apurado no encerramento de 2020 pro Tesouro Municipal com o objetivo de adquirir os imunizantes. A movimentação financeira envolve 85 milhões de reais. É isso. Então, Santo André quer ter essa grana na mão pra quando sair essa pauta, essa matéria aí aprovada dos estados poderem comprar, Santo André já poder ter bala na agulha e comprar também. É bem isso. E muitos estados do Brasil estão fazendo a mesma coisa, tá? Vamos aguardar. Os estados, muitas cidades, tá todo mundo agindo meio que por conta própria pra poder tentar se proteger. Essa é a verdade, tá? Amanhã, a gente vai dar uma reportagem sobre a taxa de transmissão do novo coronavírus. Gente, no Brasil, hoje, está em 1,13. Isso significa que a cada 100 pessoas com o vírus, infectam outras 113. 100 pessoas infectam 113. Sabe quanto está no grande ABC essa reportagem que vai ser amanhã? 1,22. Significa que 100 pacientes podem passar o vírus pra outras 122 pessoas, tá? Em novembro, a taxa estava em 1,81, bem maior. Porém, a região mudou, né? Está em beira de um colapso de saúde. Então, 1,22 é, sim, uma taxa de transmissão enorme. Enorme. O vírus está em todo lugar, gente. Quando saírem, pensem nisso. Tá? Então, hoje, a gente chegou a 257.361 mortos no Brasil. Em São Paulo, foram 60.014, o número de 60.000 mortos no estado de São Paulo. E no grande ABC, 4.621, tá, gente? É. Então, o negócio está feio mesmo, não dá pra brincar, cuidado, usa duas máscaras, lava a mão bastante, tenta ficar longe das pessoas. O negócio está muito feio, tá? Em Santo André, a gente restava apenas um leito na unidade intensiva da rede municipal da cidade, ontem. Em Mauá, já estava com 100% dos leitos hospitais da cidade ocupados. Diadema, 83%. São Caetano, 77%. São Bernardo, 84%. Isso aí significa que três ou quatro leitos de cada cidade estão desocupados. Imagina, é muito pouco, é muito pouco, mesmo, tá? É isso, hoje o boletim foi mais rapidinho, eu agradeço a companhia de todos vocês, continuem acompanhando as notícias aqui no nosso site www.dgabc.com.br, no nosso Instagram, arroba diário do grande ABC, nem vocês perceberam uma mudança lá, principalmente no Instagram e aqui no Facebook, também de postagem, a gente está com uma equipe para fazer isso, está bem legal, participem aí das enquetes, tá? É bem interessante a resposta de vocês, e fiquem atentos aqui no nosso jornal impresso também, trazemos todas as informações para vocês. Amanhã estamos novamente juntos, se Deus quiser, e muito obrigada de novo pela audiência e pelo carinho de vocês. Se cuidem, gente, é sério, se cuidem. Um beijo. Tchau, 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 tchau.